Bom dia, aventureiros! Sábado por aqui e hoje tem obras na Kombi. O Mini vai tirar agora pra gente finalizar o que tem que finalizar ali, começar uma nova etapa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vem acompanhar a gente. E vamos de upgrade, que fala, né? Olha só, galera, vamos finalizar aquele armário. Vamos colocar a frente dele, porque se a gente quiser colocar alguma coisa, não cair, né, quando a gente vai andando. O nosso armário ficou a coisa mais linda, olha isso! E aqui também, a gente já colocou. Esse daqui eu acho que a gente não vai fazer frente pra ele, porque ele ficou bem pequenininho, então vou colocar a coisa bem pequena. E tá ficando muito bonito. Terminamos os forros também, finalmente. E tá assim. Aí a gente vai tirar a medida do armário aqui desse lado, né? Desse lado e dali e daí começar a fazer a cama. Uma coisa de cada vez. A gente fica ansioso, mas... Olha que linda! Tomar cuidado que ela parece que tá meio rachando no meio. Qual é o formato dela? E como vocês já sabem, a gente tá fazendo no improviso. A gente não conseguiu uma mesa. Então a gente usa as cadeiras e os nossos banquinhos, daí fica assim. Só fica ruim de trabalhar, porque a gente fica muito baixo. Mas tá dando boa, por enquanto. Aqui o Vini tirou as medidas. E vai ser bem fininho, só pras coisas não caírem ali daqui do armarinho que eu mostrei pra vocês. E daí ele tá fazendo os cortes. Tentando fazer, né Vini? É. Cuidado, Vini, com isso daí. Morro de medo essas máquinas, mas... Isso que é muito bom. Ai. E nem tá na coisa. O que eu vou fazer? Pega lá do começo, não? Não vai. Deixa. Vou ter que pensar. Ó, galera. Então esse daqui é a frente ali que a gente falou, que vai colocar no armário. Vamos testar ali. Porque a gente mediu tudo improvisado. E Vini, tá sem a outra? Dá pra medir assim? Só pra ver como é que tá. O lixo ficou grande, né? Aonde que ficou grande? Aqui, ó. Ah, mas será que lixar não adianta? Melhor tirar na lixa do que cortar, né? Tem que prafusar a outra aqui primeiro e depois. Mas vai ficar assim com a frente. Mais pra lá. Ó, lá tem... Aí, aí, aí. Tá bom. Olha, galera, a gente agora tá instalando este armário. A gente coloca os parafusinhos aparecendo mesmo. A gente coloca o pretinho. Dá pra pôr a mão. E não vai cair as coisas. Eu vou colocar aqui um número de qualquer coisa, gente. Vamos ver como é que fica. Tá bom? Tá, mas como é que a gente vai prender isso aí? Aprender como? E se dá dentro. Ah? O que você acha? Galera, agora a gente vai fazer o armário aqui. Que ele é o mais fácil, né? E o dali também. Porque esses daqui a gente só precisa pra começar a fazer a cama. E os daqui a gente vai fazer só depois. Porque ainda tem que ter os eletrodomésticos. Vamos tirar essa bola daqui pra gente ter mais espaço. E a gente tá tentando tirar a medida de acordo com esse daqui. Vamos ver. Ali já ficou pronto. Olha como ficou. Ficou bem legal. Aí aqui a gente vai ver o que vai colocar ainda. Porque o espaço é bem pequenininho. Tá vendo? E o nosso armário de lá ficou com um espaço bem grande. Vai caber bastante coisa. E a gente não quer levar muita coisa também, né? Aqui o nosso armarinho. Pra colocar coisa pequenininha. Falta os acabamentos. Falta limpar. Falta muita coisa. Mas isso vai ser por último. Depois que estiver tudo montado, a gente vai pelos acabamentos, né? E aí dá pra ver ainda que tem bastante coisa. Precisa melhorar. Mas tá bem bonitinho. E a gente teve que comprar outro Stem. Porque o nosso, aquele da Souvenir, acabou estragando. Mas durou bastante. E a gente comprou dessa marca aqui. E eu confesso que eu adorei o resultado dele. E é da Incolor, ó. Ele é bem caro, mas ele ficou bem mais bonito na madeira. Ficou bem natural a madeira. Vai ter diferença de cor? Vai. Dá pra ver, né? Que aquela ali tá mais clara. Aquela ali tá um pouco mais escura. E essa tá bem amarelada. Porque o Stem já tava bem estragado. Então eu tive que passar algumas mãos e ela acabou ficando amarelada. Mas tudo bem. Aí os móveis vai ser todo daquela corzinha ali, mais clarinha. Enquanto isso, ó. A Canela tá aqui destruindo todos os retalhos de madeira possíveis. Cara, olha aqui. Ela pega um monte de pedaço de madeira. Olha que tamanho da madeira. Você tá gostando da bagunça, né, Canela? Fala pro pessoal. Olha que eu gostando. Eu tô adorando essa bagunça, pessoal. E aí é o nosso armário lateral, ó. Aqui a gente vai colocar mais os nossos patos. Coisas que fiquem mais fáceis de pegar ali. Mas olha como é que ele ficou. Ficou bem certinho. Aí esse buraco depois a gente vai tampar, não sei como. E lá atrás também tem um vãozinho. Depois a gente vai arrumar também. Mas por enquanto está assim. Olha como é que vai ficar o baúzão. Estamos finalizando esse. Falta finalizar esse aqui também. Tá vendo? Não, tá vendo? Ela vai fazer assim. Esse aqui vai ser o espaço da nossa cama.